Amigo, amiga, escute muito bem essas minhas palavras, escute com toda a tua alma, com toda a tua vida, com todo o teu coração, seja sozinho a maior parte do teu tempo se você deseja ser alguém muito acima da média, alguém extraordinário, seja lá o que for que você for fazer nesta vida, porque as pessoas médias, 95, 99% das pessoas são medianas, são fracas, elas não vão compreender a tua caminhada, elas vão te chamar de louco, elas vão te chamar de débil, elas vão te atrapalhar na sua jornada à glória. Se você não se afastar de gente assim, pelo menos nos momentos em que você está treinando, se desenvolvendo, lutando, essas pessoas vão drenar a tua capacidade, vão drenar a tua energia, vão destruir as suas conquistas. Quando se tem um mindset superior, quando se tem a visão de grandeza, de conquista, de superioridade, você é mais forte sozinho, você é mais forte sozinho. Quando se está só, nesta guerra, o seu foco, a sua concentração, a sua disciplina, muito dificilmente será abalada, porque não haverão vozes externas a te desanimar, a te desmotivar. A jornada se torna muito mais simples, nunca será fácil, não deve ser fácil, e se for fácil, você está errando. Se a sua jornada não te deixar desconfortável, não te trouxer, em algumas manhãs, uma sensação de desânimo, uma sensação de querer permanecer confortável, você deve fazer ajustes para que isso suceda, para que isso aconteça. Mas não é o foco deste áudio, o foco deste áudio é que você, na sua luta, a conquista do infinito, é uma luta solitária. Pode fazer o teste, fique um bom tempo, na luta solitária, e fique um bom tempo, na luta, dividindo a atenção com as pessoas do mundo, com as pessoas medianas, talvez indo para festa, talvez indo para eventos, com tais pessoas. Nessas ocasiões, se você sequer mencionar o seu lifestyle, a sua pegada diária, o seu trabalho solitário, certamente, essas pessoas irão criticá-la, irão falar para você deixar de lado a sua luta, e irão tentar lhe afogar nas práticas medíocres, que todos eles fazem, como ficar a noite acordado, como beber, como ir para as prostituições noturnas no final de semana, e ser mais um no meio da multidão. Lhe garanto, lhes afirmo, se você tem esta visão de algo superior, de algo nobre, de algo maior, que venha a fazer diferença na sua vida e na humanidade, de uma forma geral, esteja só.